Oi, maninha. Eu vou ler um texto que eu escrevi para ti e eu espero que você goste. Os anos vão passando, muita coisa muda, mas tem algumas coisinhas que nunca mudam. Isso é muito interessante. No dia, você já foi bem pequenininha e eu tinha que te proteger. Hoje, você ainda é pequenininha e eu ainda quero te proteger. Talvez naquela época eu tinha que te proteger e hoje em dia eu quero te proteger. Talvez seja essa a diferença. Um dia, você fez tudo para ter minha atenção e minha companhia. E hoje eu reconheço que eu errei, que eu devia ter aproveitado isso. E busco aproveitar sempre que a gente se encontra. Eu busco aproveitar cada segundinho que a gente tem junto. Um dia, você teve o seu queixo sem nenhum arranhão. E hoje, você tem uma cicatriz no queixo por culpa da minha danação. Um dia, você sonhou grande, mesmo com os seus medos e as suas incertezas. Hoje em dia, você já realizou muitos desses sonhos. E hoje, você já é muito corajosa, muito sábio, uma pessoa muito inteligente. Uma pessoa que sabe de muita coisa. E sempre que eu converso contigo, eu me impressiono com as coisas que você fala. O quanto que eu sei que você já está mais maduro e mais sábio. Um dia, eu já disse que te odiava. Mas era mentira. Eu sempre te amei. Hoje, eu te amo e te admiro ainda mais que naquela época. Eu vou lembrar aqui duas histórias. A primeira história, eu nem lembro de ter acontecido, mas o papai conta. Ele conta que teve um dia que ele foi te buscar na tua escola. E depois foi me buscar no Dom Barreto. Quando a gente se encontrou, eu te vi e gritei. E aí, a gente correu uma direção do outro e se abraçou bem forte. Eu não lembro, né? Mas com certeza, foi uma cena muito bonita de se ver. A outra história, eu me lembro bem. Eu não sei se você lembra. Mas quando a gente era bem criança, um dia a gente estava lá no banheiro da mãe, do papai lá tomando banho. Só nós dois. E aí, eu fiz alguma coisa que te machucou, doeu. Isso faz sem querer. E aí, você começou a chorar. Eu tentei te acalmar, pedir desculpa. Passei a mão, tentei ver se aliviava. E você continuava chorando. Eu fiz de tudo para ver se você parava de chorar. Mas você não parava de chorar. E aí, eu, desesperado, frustrado, comecei a chorar também. E aí, você olhou, me viu chorando. E aí, você falou assim, por que você está chorando? Já meio que parando de chorar. E aí, eu falei assim, por que você está chorando? Aí, você falou assim, não chorar, não. E aí, no final das contas, eu e você paramos de chorar juntos. Eu gosto de lembrar dessa história, o quanto que a gente se preocupa um com o outro. O quanto que a gente ama um ao outro. E o quanto que a nossa relação sempre foi forte, desde pequenininho. Só queria dizer que eu te amo, que eu te admiro demais. E agora, eu queria só botar aqui para você uma música que eu conheci e está com dois dias. E eu achei que foi um momento muito oportuno, porque estava bem pertinho do seu aniversário. Eu achei que seria ótimo para poder usar isso para te dar de presente junto, tá? Então, eu espero que você goste da música. Eu espero que você goste das fotos que eu coloquei lá. E de todo o carinho e amor que eu dediquei para preparar isso para você, tá? Grande beijo. Te amo. Sinto muita saudade de você. Queria muito que você estivesse aqui.